A gente começa 2019 com um prato super especial, preparado por um amigo colaborador aqui do SBT Brasília. O Magno Lúcio é cinegrafista aqui na nossa emissora, mas chefe de cozinha nas horas vagas. E olha só o que ele preparou pra gente nesse primeiro fácil de fazer do ano. É um arroz carreteiro. Olha, diz que tá bom demais. Roda o VT aí, diretor. Vamos ver. Uma mistura de ingredientes de dar água na boca. Para fazer o arroz de carreteiro no disco de arado, você vai precisar de 1 kg de bacon, meio quilo de calabresa, 1 kg de carne de charque, 5 dentes de alho, 3 cebolas, pimenta dedo de moça a gosto, pimenta de cheiro a gosto, 2 tomates, meio pimentão verde, meio pimentão amarelo e meio pimentão vermelho, 3 copos de arroz e cheiro verde a gosto. O primeiro passo é fritar o bacon. Eu uso o óleo do próprio bacon. Não precisa colocar óleo. Durante toda a receita, a dica é não parar de mexer nos ingredientes. É para não dudar no disco de arado. Já o ponto do bacon é quando ele começa a ficar douradinho. Em seguida, vem a calabresa. Aproveita a gordura do bacon pra quitar a calabresa. Enquanto isso, o bacon frita um pouco mais. O chefe usa carne de charque na receita. Mas se você preferir, pode substituir por carne seca. Lembre-se de tirar o sal do charque. Depois de picado, você coloca na vasilha e coloca água gelada. Aí você troca água gelada em duas em duas horas. Ou mesmo pode colocar gelo e deixa da noite para o dia. Durante o cozimento, retire o excesso de água do disco se for necessário. Deixe fritar mais um pouquinho e adicione o alho picadinho, a cebola em rodelas e nunca pare de misturar. Deixe a cebola fritar, para também dar aquele gostinho. Em seguida, vem a pimenta dedo de moça e a pimenta de cheiro. As duas sem caroço. Siga mexendo e adicione o tomate, de preferência sem semente. Agregue os pimentões, tudo sempre picadinho. Agora é a vez do arroz já cozido. Pode ser aquele que sobrou da última refeição. Você vai botando o arroz que ele vai pegando o gosto de todos os ingredientes. Por último, adicione o cheiro verde. Mexa mais um pouquinho e está pronto o arroz carreteiro no disco de arado. Eu acho um prato prático e barato. Curta em média de 60 reais e serve 10 pessoas. E nisso é pode chamar os amigos, os familiares e saborear esse prato. Vamos servir? Gostou? Dizem que ficou bom demais. O Magno pode convidar seus colegas de trabalho, viu, para almoçar na sua casa. E vocês viram que coisa boa? Você pode usar o arroz que sobrou. Então a senhora que faz arroz todo dia, gosta de fazer arroz novinho para a sua família, de segunda a sexta, sempre sobra um pouco, né, que a senhora vai botando a tapaué e colocando na geladeira. Segunda, quando chegar sábado, você pega as tapaué todas de arroz, junta o arroz velho, faz um arroz carreteiro, fica tudo chique de novo, parecendo novo e não desperdiça comida, o que é muito importante. Agora, se a senhora não conseguiu anotar o passo a passo, esquenta a cabeça não. Então, entra lá na página do SBT Brasília no Facebook e você vai encontrar a receita completinha, não só do arroz carreteiro, mas também de outras delícias que já apareceram por aqui.